Boa noite pessoal, mais um vídeo para o canal, mais um unboxing, esse demorou, comprei na Shopee, demorou bastante E antes de fazer o unboxing dessa caixa, deixa eu ver onde ela veio Veio de Pisinguaba, São Paulo Caramba, São Paulo, deve ser uma rua de São Paulo, capital Porque São Paulo, São Paulo Mas antes de abrir, eu quero mostrar Teve um evento na minha cidade esse final de semana, que passou E eu peguei algumas minis, então eu quero mostrar um pouquinho das que eu peguei Peguei em trocas Ferrari, né Ferrari, como eu sempre digo, todas as Ferrari que eu tenho, a maioria, 99% é tudo baratinho, baratinho Ferrari, o cara tem que ir com calma, tranquilidade Não tem que ficar pagando 40 e 50 pili em Ferrari, que era mainline Não pago isso não Estou na base de troca, uma base de lotezinho baratinho Peguei essa, isso aqui é uma 333, né Isso aqui é daquela Trio Racers, acho que foi de 2011 que saiu uma sériezinha Igual hoje em dia tem aquela série de carros, carros que são de animaizinhos Os carros que são, sei lá, de algum evento da Hot Wheels Nacional Os carros que saem todo ano que são hatch, essas coisas assim Então tinha um que era Trio Racers o nome, daí saiu essa Ferrari aqui, de 2011 Não tinha, veio pra coleção E essa aqui, ó, essa aqui foi uma chada, uma P4 Essa aqui é do PEC, é de PEC de 2005 Então os PEC de Ferrari são complicados Caros e complicados de encontrar Então, PEC, qualquer tipo de PEC, né, já é difícil com o passar do tempo, né Agora, imagina a da Ferrari Então eu peguei essa P4 que eu não tinha Um PECzinho de 2005 Essa veio em troca também O cara não gasta nada E agora vamos abrir a caixinha, deixa eu abrir aqui fora Que eu tô gravando fora de casa Aproveitar o sol, que faz tanto tempo que não dá sol Essa aqui é um temático Que eu peguei na Shopee, demorou muito Isso que era do Brasil, né, de São Paulo, vocês viram ali Era um cara famoso, vende bastante Mas, nossa, demorou muito Ah, umas duas semanas Pelo menos, tá aqui a miniatura Caixinha eu vou reaproveitar E olha só que legal essa miniatura aqui, pessoal Quem disse que a VetFox não tem temático, tem Ela tem até, sem querer, ela tem temático Vamos abrir aqui e vou mostrar Eu acho que é um cartãozinho Reinaldo Silvestro Olha o gordinho, esse aqui é bem conhecido Não deu a pena que demorou muito, mas É isso aí Então olha só que mini, legal, pessoal Lexus S400 1994 Aí você pergunta, tá, mas Que raio de temático é esse aqui Do jogo do Street Fighter Street Fighter 2 Não tem aquele bônus stage que você passa uma fase e tem que ficar destruindo o carro Então, tá aqui o carro É esse Lexus aqui Então a VetFox, sem querer, às vezes, lança um temático que nem ela não sabe E esse é temático temático, não é aqueles que A própria cultura e lá que o pessoal pega um carro qualquer e bota lá a figurinha do desenho do personagem e pronto Esse aqui não, esse aqui tinha no jogo Então olha que legal O carro do Street Fighter 2 O do bônus stage lá que eles dão porrada pra ganhar a pontuação Legal Show de bola E aí o cara tem que aproveitar agora que tá barato, tá Porque o pessoal já tá descobrindo que isso aqui é temático e não precisa nem dizer pra onde tá no despreço, né Até ver o cara pagar 15, 20 pilha na Shopee Já tem nego pedindo 90, 100 Então, infelizmente, é Brasil, né Aqui é Brasil, Toretto já dizia Então aproveite, pessoal Aproveite que coleciona temático Ó, da Matchbox, dando sopa Barato na Shopee, ainda tem alguns vendendo Então aproveite que daqui a pouco não rola mais Temático, como eu já falei em outros vídeos, é o único assim que vale a pena pra todos que colecionam, tá Quem coleciona temático não pode pensar em marca Tu coleciona temático Se não tem na marca que você coleciona aquele temático que tem de outra Você vai ter que pegar a temática do mesmo jeito Então é um que tu tem que atirar pra todas as marcas, né Indiferente Então mais um temático pra coleção Bem legal, do Street Fighter Então olha que show Então é isso, pessoal Vou dar um up aqui Então duas Ferrarizinhas E claro que o destaque é o É o Lexus, o Toyota Do Street Fighter Até o próximo vídeo, pessoal O próximo vídeo vai ter Super Vai ter Chevy 62 Tá bem legal Valeu Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.